A empresa de turismo espacial fundada pelo bilionário Richard Branson realizou seu primeiro voo. O primeiro voo comercial da Virgin Galactic chegou ao espaço nesta quinta-feira. A companhia já voou cinco vezes, mas seus únicos passageiros foram seus funcionários. Agora teve como cliente a Força Aérea Italiana. Quatro passageiros viajaram a bordo da nave VSS Unity. Dois altos comandantes da Força Aérea Italiana, um engenheiro do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália e um funcionário da Virgin Galactic. Dois pilotos estavam no comando. Um enorme avião decolou de uma pista convencional e aproximadamente uma hora depois, a cerca de 15 quilômetros de altitude, soltou a nave, que se assemelha a um grande jato particular. Então a nave ligou seu motor e acelerou verticalmente. Durante alguns minutos, em gravidade zero, os passageiros puderam se soltar de seus assentos e flutuar na cabine. A nave superou os 80 quilômetros de altitude, o limite que, segundo o exército americano, marca o começo do espaço. Em seguida, a nave retornou para pousar na mesma pista. O início das operações comerciais é esperado há muitos anos. Cerca de 800 clientes já compraram passagens. Os preços variam de 200 mil a 250 mil dólares por passageiro. Em reais, esses valores equivalem a 971 mil a 1,2 milhão. Mas algumas passagens podem chegar a 450 mil dólares, ou 2,1 milhões de reais.